Eu quero dizer que em momento algum, nós estamos nos levando a atender os peritos do Ministério Público. Simplesmente o garotinho falou que os laudos é da responsabilidade do hospital entregar e que consultá-los só com a presença do advogado dele. E quero mostrar que o laudo está assinado pelos médicos do hospital. Inclusive mostrando que o garotinho tem uma lesão, eu não entendo, eu não sou médico, mas de 70% em uma das artérias onde precisou colocar o estêndico. Eu tenho todos os laudos, eu tenho o vídeo, eu tenho tudo o que o hospital fez. Então os peritos terão acesso e já deve ter sido entregue, eles irão aqui pegar. Então esse é um esclarecimento que eu queria dar. Quanto ao médico, o nosso médico, ele estava assinando a nota para a imprensa do Estado de Saúde do meu marido. E também diferente do que a imprensa vem mostrando, ele não entrou no governo do meu marido. Ele entrou no Estado desde 78 e em 92 ele já era aposentado. Então eu acho que os fatos têm que ser esclarecidos. Lamento também que a imprensa tenha tratado da situação do meu marido e de Cabral de forma igual. Quando na verdade as coisas são bem diferentes. O Cabral roubou. O Cabral tem enriquecimento ilícito. O Cabral tem contas fora do Brasil. O Garodinho está com suspeita de ter usado um programa para fins eleitorais. Onde o nosso candidato então se perdeu. Onde a maioria dos vereadores que eles acusam perderam a eleição. E onde não existem provas concretas. E ainda que tivesse o máximo da pena seria de 4 anos de prisão. E que seria a pena alternativa e não essa arbitrariedade que estão fazendo. Na verdade hoje o meu marido é um preso político em retaliação a tudo que ele vem denunciando. Há mais de 10 anos pelo blog dele. Antes de ter tido qualquer tipo de operação no Brasil pela Polícia Federal. Ele vem denunciando a corrupção do Brasil. Ele vem com a corrupção do governo Sérgio Cabral barra Pesão. Que envolve pessoas de outros poderes. Onde na semana passada ele entregou ao procurador da República, o Genô. Um amplo documento que envolve muitas autoridades. E que teria ainda uma reunião na quarta-feira com o procurador-geral, o doutor Genô. Em que, se for possível, se ele tiver alta, se ele tiver autorização e puder ir ao doutor Genô, ele vai. Se não puder e se for possível o doutor Genô mandar algum procurador vir ouvi-lo, ele vai falar. Então, eu quero dizer que o garotinho saindo, ele vai ter muita coisa para falar e muita coisa vai cair. Governadora, mas ela suspeita também, independentemente dessa fala, da tentativa de corrupção de comprar com o juiz de campo. Eu me espanto muito que um juiz queira denunciar algum tipo de corrupção, de suborno para ele não ser preso. Primeiro, tem um juiz substituto. Não está lá há um mês. Ele não está lá há um mês. É um juiz substituto que está lá. Segundo, ele primeiro negou a prisão do garotinho. Ele negou. O delegado e o promotor pedindo, ele negou, dizendo que não tinha argumento suficiente. Se nada mudou, estranhamente, dois dias depois, ele dá a prisão. Agora, como juiz, ele tinha todos os meios, ele tinha a Polícia Federal para armar a cilada se alguém fosse lá oferecer algum tipo de recurso de suborno. Ele poderia ter armado e dar o flagrante ou poderia ter dado ordem de prisão para quem fosse lá oferecer suborno. Me desculpa da imprensa começar a cair numa dessa de achar que um juiz, só depois que a ministra revogou a decisão dele, que ele está lá dizendo há um mês, sendo pressionado com alguém querendo dar suborno a ele, ele não ter revelado isso antes. Fazia só. Qual a reação que a senhora faz, completando a pergunta, sobre essa ministra que deu o parecer favorável para que a BBS... Não existe comprometimento, o nosso advogado já deu a resposta ontem, quem entrou na sala foi o advogado, nós ficamos esperando no corredor, ansiosos, porque nós estamos ansiosos, nós estamos sendo perseguidos, isso tudo é uma retaliação política que estão fazendo ao garotinho. Não pode comparar o garotinho com o que o Sérgio Cabral fez, as situações são muito diferentes. A senhora falou, além de previsão de alta... Pode ser, pode ser amanhã. A senhora falou em relação a não... na questão dos períodos, vocês não estavam se negando. A ideia é o quê? Entregar o laudo dos médicos aqui do contador, só para explicar isso melhor. O laudo, a hora que eles quiserem, o laudo está aí. Eles não vão examiná-lo pessoalmente? Vai ser só examinar os documentos? O que foi o confronto de Enércio? Nenhum. Eles chegaram aqui, o que ele falou e o que... só para entender melhor. O que ele falou não estava aqui. Eles queriam o laudo e depois queriam examinar o garotinho. O garotinho falou, o laudo é para o hospital, vai lá e pega. Mas ele não vai examinar pessoalmente o garotinho? Não sei, acho que não precisa agora. Os laudos estão aqui. Agora eu acho um absurdo um juiz querer colocar em cheque o laudo do outro hospital que ele estava, do Souza Guiá, que três médicos assinaram o laudo dizendo da necessidade dele estar na unidade coronariana e agora com todos os médicos daqui assinando o laudo de um estende que fez aqui. Inclusive tem um vídeo que mostra o estende no coração dele. Mas ele não se negou em ser examinado também pessoalmente? Na presença do advogado, não. E o advogado não estava? Então só para a gente entender melhor, eles vieram, como um advogado não estava, então ele não foi examinado pessoalmente apenas dando os laudos. E qual o problema? Não, só para entender. Nenhum problema. Agora alguém pode negar os laudos dos médicos? A gente pode fazer imagens da... Pode fazer. Esse aqui é o principal. Eles vieram por volta de que horas? Ah, isso era importante. Mas foi de manhã? O que? Foi de manhã que os perigos vieram? Gente, a ontem é noite. Ah, já foram ontem? Eu também tenho que fazer a foto. Espera um minutinho. Esse aqui... É porque aqui tem vários, né? Eu acho que eu quero mostrar para todo mundo. Governadora, a senhora pode virar aqui para as câmeras? Eles estão querendo. Deixa eu explicar só. Esse aqui foi do cateterismo. E esse aqui foi, então... Esse aí é o resultado do cateterismo? É. E aqui tem dos tempos. Foi colocado. Tudo assinado pelos médicos daqui. Pode virar para cá? É. 70% de obstrução. Isso, governadora. O que querem criar é a situação da perseguição. Um simples programa social não pode ser comparado à roubadeira que está no Brasil, que foi ele que denunciou tudo. Ele que começou. Inclusive, as televisões, quando usam imagens, estão usando imagens do blog do garotinho, porque está tudo lá. Só as pessoas entrarem lá e olharem. Tá bom? Tá bom. Obrigada.